E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, refazendo os vídeos de lançamento de armamento na configuração mais simples possível, ou seja, apareceu o alvo, atire! Só fazer uma configuração rapidinha aqui, o armamento hoje será a MK-83, vamos lançar 4 bombas, vamos ver se a gente acerta o alvo, só fazer uma configuração rápida aqui, beleza, modo AG, estamos a 16 milhas, vamos usar a mesma configuração da MK-84, Vamos em Fusil, modo E-Fusil e NST, essa configuração aqui, e vamos aqui em UFC, vamos lançar as 4, a distância eu vou colocar 6, só para ter certeza, deixa eu descer rapidinho lá embaixo Nossos alvos serão esses 2 veículos de artilharia aqui, beleza, não quero descer muito, ok, configuração perfeita, vamos ver se a gente acerta o alvo na primeira vez, Tudo ok CCIP, é a MK-83, essas meninas ali, ó, bora lá, bora lá, bora lá, beleza, agora os nossos alvos estão bem em cima da área do losango, mesmo assim vamos tirar dali, que daqui já dá para ver os alvos, Vamos desligar lá, beleza, limpinho, um pouquinho para a direita, uma afrouxadinha, vai lançar aqui, 3G, 3G, vamos ver se a gente dá para ver os alvos, Uhra, na mosca, 16%, 35%, para mim está morto, Para mim está morto, Morreu? Deixa eu ver aqui, é, vamos dizer assim, ainda estão morrendo, né, já já vai ser dado como morto, É, MK-83, pessoal, viu como é que a configuração é simples, ou seja, em questão de segundos você configura o armamento e lança, ou seja, apareceu o alvo, aí, destruído, apareceu o alvo no solo, manda bala nos caras, E, MK-83, FA-18C, Ronald, recapitulando os vídeos, pessoal, espero que tenha sido útil, valeu, fui!